Quero lhe convidar para conhecer nosso comitê, que fica no centro da cidade, para a união continuar daqui pra frente, com Júnior Menezes, prefeito, vice, Samir Zulicis. Vote 15. Para vereador, vote Julian Michael, 40-004. Está pronto pra trabalhar, esse é o homem certo, é nele que eu vou votar. Meu vereador chegou, está pronto pra trabalhar, esse é o homem certo, é nele que eu vou votar. No esporte, no lazer, saúde e educação, toda nossa cidade tem a sua aprovação. Meu vereador chegou, está pronto pra trabalhar, esse é o homem certo, é nele que eu vou votar. Meu vereador chegou, está pronto pra trabalhar, esse é o homem certo, é nele que eu vou votar.